Tem que ver, você saber que nós nunca sabemos tudo. Que cada curso, cada capacitação que a gente vai, a gente está sempre aprendendo alguma coisa e a gente está sempre ensinando, transmitindo alguma coisa que a gente sabe para os companheiros que estão participando com a gente, assim também para o instrutor. O instrutor também aprende com a vivência de cada um de nós que estamos fazendo a capacitação junto com ele. Não só ele está transmitindo para vocês o que ele sabe, mas ele também está aprendendo as experiências que cada um tem na sua região, na sua comunidade. Ele também vai levar esse aprendizado com ele. Isso é muito bom, a gente quer convidar também vocês a participarem da próxima capacitação. Se quiserem, podem procurar a Elismar, que é a coordenadora do curso da Regional. A próxima capacitação começa 5, 6 e 7, semana que vem, mês de maio. E quero agradecer novamente a vocês todos, dizer que nós estamos aqui a regional de braço aberto para atender qualquer um que nos procure a troca de experiência, que é muito importante entre os técnicos. Certo? E eu muito obrigado a receber a Isa, a instrutora, a Elim, que veio aqui, que está com uma coordenadora, representando a chefe, né? E dizer que nós estamos muito agradecidos com vocês, duas, aquela previsão das duas. O curso, eu tenho certeza que ocorreu as mil maravilhas, não teve nenhum problema aqui, né? É, com certeza, com certeza. E com certeza vai terminar o curso, como já terminou, e não vai ocorrer nada de anormal. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.